É um momento de apreensão, essa que o Brasil acompanha, a família, os amigos também. O cantor Maurílio, da dupla Luísa e Maurílio, foi internado ontem, sofreu três paradas cardíacas e está no hospital. Tinha a expectativa da chegada de um médico que já atendia o Maurílio. Esse médico já chegou aí, Camilo?